Vivendo dessa maneira, continuo revestendo a jantar, não O que passou é por ela, deixa de acenhar, que é nosso limão Hoje conversa e conversa, você vai arranjando meio de briga Hoje palavra e palavra você está querendo e não se fala Parece até que existe, não nem sei com você, só pra me maltratar E cada dia que passa, é mais uma tormenta que eu deixe ficar Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos trapos Arrume tudo o que seque, por separando os meus farrapos Vivendo dessa maneira, continuo revestendo a jantar, não O que passou é por ela, deixa de acenhar, que é nosso limão Hoje conversa e conversa, você vai arranjando meio de briga Hoje palavra e palavra você está querendo e não se fala Parece até que existe, não nem sei com você, só pra me maltratar E cada dia que passa, é mais uma tormenta que eu deixe ficar Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos trapos Arrume tudo o que seque, por separando os meus farrapos Vivendo dessa maneira, continuo revestendo a jantar, não O que passou é por ela, deixa de acenhar, que é nosso limão Não sei, minha ela Não sei, minha ela Não sei, minha ela Amém